Um outro aspecto também que nos escuta é que o tram arriba-sumês de Caia Batiga Cruz acaba a paralisar a atividade no centro da cidade. Então tem uma senhora que nos avisou, e é de Caia Batiga Cruz, no princípio de Caia, então ele avisou a nós que o tempo que o caminho é toda a Turquia, Brana, Uérquia, quando a gente construiu o tram, é que tem mais venta que depois que o tram vem. E agora tem menos venta ainda. E não é muito a mira que tem algo que não está muito bom. Nós a mira também que não tem um estúdio de vida com o acordo assim, e agora que não tem nada para corrigir coisas. Mas a questão está assim, que o povo que não tem mais. A questão está assim, que não tem Caia Batiga Cruz, não tem Caia na banda, não tem o shopping mall, é coisa que não continua. Não tem exclamar para haver uma solução. Não tem exclamar para parar o massacre que não tem contra Caia. E isso aqui não é de Bergo Política. Então nós temos a gente que publicamente sostém o governo aqui. Que publicamente está sostém o governo aqui, e não tem crítica, mas a crítica está. É que o governo aqui não está escuta de nós mais. É que o governo aqui não está escuta do povo mais. É parlamentário não quer bem o papo com nós. Não tem que lamentar isso aqui profundamente. Mas nós temos que continuar. Simão passada a ter uma reunião aqui, o ministro Otmar, que vai ter um acordo de chamar da Comissão de Transportes. Nosso colega não estávamos a ter reunião. Há três pontos críticos em frente. Lamentablemente, o governo não foi arrogante. A barriga, a que foi imensa, a imensa arrogança, aquela mostra, agora o papo que trabalha do nosso social, a saca, que é comerciante, lamentablemente, não tem oído mais. E eu tenho que dar o povo razão. O governo perde o contato com o povo. Não perde o oído para escutar o povo. Não perde o coração. O povo não está trabalhando de bom projeto, de bom documento, que está bem que solucionam. E nós não paramos de agora que solucionam que vamos implementar. Passou tanto balbo, tem qualquer vaca bonita a marcar, qualquer meter bonita a punir, e o povo está no sofrimento. Se é esse tipo de show, nós não vamos ter agora aqui. E no momento que trama a bim, a coisa dá não cai. Já no momento, a coisa baixa considerávelmente. Agora que não é, é a coisa mais pior que pode passar. Mas é pouco de não que sobrevive, há aqui de tortura, de gabinete Mike Eiman, não cai. Agora que não é, não vai sobreviver. É lá, aqui. Está lá, atrás de lá, atrás de lá, e não é que já há. E difícilmente, vou poder pedir nada para não seguir soportando.